Salve, ok, Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim Vambora Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Da dó das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos sambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátis derretem que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Vários homibomba Pela quebrada tentando ser certo ou na linha errada Vários homibomba Bombum granada, se tem permissão tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua não tem as andanças Porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva que fuma Raiz africana, fiz aliança Ponta de lança, um barbara uma de um jeito ofensivo falando que isso é tipo uma cumba Espero que suma Música preta a gente assina Funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não faço o tipo de herói Nem uso máscara e estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o torro Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão Trezentos, Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento nas ruas e somo Restaurante, bares e motéis É por esses lugares que como Anjos e demônios me falaram Vamos E no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação A rua me serve, tipo um mordomo Tô burlando lei, picadilha rock Quando falo rei, não é presley Olha o meu naipe, eu tô bem snipes Tô safadão, tô Wesley Eu tô bonitão, tá ligado feio Se o padrão é branco, eu erradiquei O meu som é um produto pra embelezar Tipo GQT, tipo Mary Kay Como MC, eu apareci Pra me aparecer, eu ofereci Uma zima quente, como René C Pra ficar mais claro, eu escureci Aquele passado, não esqueci Vou cantar autoestima, que nem Lessie Às vezes eu acerto, às vezes eu falho Aqui é trabalho, igual Muricy A noite é preta e maravilhosa Lupita Nyong'o Tô perto do fogo, que nem o couro de tambor Numa roda de Jongo Nesse sufoco, tô dando soco Que nem Langolango Se a vida é um filme, meu Deus É que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões Curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações Luz e decorações Sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave Abram os portões Uau Ai, ai, ai Quando eu havia gravado a linha de soco Eu falei, pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse Aí eu gravei mais essa ainda Ai, como é que fica? Valorizando a cultura do mestre de cerimônia No rap BR, certo? Tá faltando Pega eu Pega eu, pai Como é que lida? Não lida Tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras E o porquê já sabemos Nós tamo desenvolvendo Não querem ver crescimento De quem brotou ontem mesmo Ontem mesmo e tô aqui Represento as Nami Respeitando Aprendendo Com quem veio Antes de mim Vão ter que me engolir Nas like Me vê por aí Porque gente como você Tem que babar Pra conseguir Fala, fale, nada faz Como é que? Me larga Se atrasa demais Como é que? Não meque Não meque, meque Então tonteia Me rodeia E tá sempre atrás Como é que? Me larga Se atrasa demais Como é que? Não meque Não meque, meque Então tonteia Colar não quer Quer é atrasar os planos Achando que atrapalha Trama De quem trama Amelianos São irmãos São irmãos Fake Nós saca de longe Não se esconde Intenção Não aperto do passo Ou da mão Que Deus me livre Fofoca Mas quem sufoca Não nota Querem as nota Tá de rec Vacilação Nós anota Brota, brota, brota Brota com disposição Triplicada Pra bater de frente Comigo e com os irmãos Fala, fala e nada faz Como é que? Me larga Se atrasa demais Como é que? Não meque Não meque, meque Então tonteia Então tonteia Me rodeia E tá sempre atrás Como é que? Me larga Se atrasa demais Como é que? Não meque Não meque, meque Então tonteia Então tonteia Tonteia Eu não gosto de ser Olhar pra câmera Tô olhando aqui Pro negócio que tá me voando Aqui, ó Olha aqui Vai, vai 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 Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Houve estátulos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou envergonhado Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito Meu amigo Meu amigo É preciso dar um jeito Meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu No outro dia. As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo 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 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, mãe? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein, ai, se eu te pego Que delícia, hein, ai, se eu te pego